Ah! Ah! Tem um monte de bobspots atrás da gente! Vai, corre, corre, corre! Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro! Sobe, corre! Eu vou subir nessa... Alguém sobe na moto, alguém sobe na moto! Vai, 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 vai! Vai, maninho! Não consigo, papai, peraí! A moto está enterrada! Deixa eu ver! A maninha consegue, a maninha consegue! Ela é a única! Deixa eu ver se ela é a única! Ele não consegue, não! Vai, corre! Corre, corre! Nossa, olha isso! Tem um monte de relapas do McQueen! Uou! Você quer um relapas de McQueen! Cuidado, motores! Os jogadores estão apontando para a esquerda, papai! É verdade! Aqui, calma aí! Vamos ter que fugir! Cadê deles? Aqui! Para o outro lado, para o rio, papai! Para o rio! Ai, caraca, filho! Que doideira! Ah, que doideira! Sai da frente, desgraçado! Volta aqui! Olha aqui, papai! É, tem um barco para a gente colher! Olha, tem um barco! McQueen! Olha ali! Peraí, peraí! O McQueen já aprendeu rampa com a gente e agora ele vai aprender a nadar! Legal! Como é que eu vou conseguir subir nesse barco? Aqui, papai! Vamos, crianças! Ele foi para frente! Vai, 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 vai! Ele foi para frente! Sobe, maninha! Achei! Acelera, acelera! Acelera! Acelera atrás da gente, papai! Foge, foge! Vamos fugir! Vamos fugir! Eu vou levar ele para o exército para levar ele a voar de avião, papai! Porque ele vai ser super voadesco! Hoje a gente vai ensinar o McQueen a voar! Ah, o que você acha, maninha? Ah, eu acho que isso é impossível! Então, o cara não sabe voar! Mas a gente pode ensinar ele! Nada é impossível no mundo do GTA! Nada é impossível para Deus! Exato! Nós podemos fazer também um dia trabalhando com uma rota! É uma rota, papai! Um dia usando boné, eu vou fazer isso aqui! Não, você furou o pneu do McQueen! Mas esse pneu era um pneu estepe! Ele não usa esse pneu! Olha, agora nós vamos ter que ficar aqui na rua para até encontrar um guincho para levar o McQueen para lá! Não, olha ali! Tem um avião ali, ó! A gente pode pegar ele! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Isso! Ele foi abatido, papai! Agora eu vou pegar ele no meio do mato! Vamos! Ele ainda está voando, filha! A gente vai ter que esperar o próximo avião vir! Vamos esperar o próximo avião! Eu vou dormir nessa plantação de tomate! Você vai dormir aqui na plantação? Uhum! Não pode dormir aqui, filha! Aqui é proibido! Tem um monte de tomate e cerejeira! Ai, eu adoro cerejeira! Pode comer! Não, filha! Você tem alergia, filha! Eu vou ficar aqui e nada vai me acontecer! Eu também! Olha! Eu acordei agora com essas explosões e tem um monte de Bob Esponja do mal e motos! Muitas motos! Olha, tem um aqui! Toma! Papai! Estamos presos! Filho! Eu vou te salvar, filho! Excelente! Os Bob Esponjas são invencíveis! Eu não consigo derrotá-los, filho! Nossa, papai! Você tá derrotando o meu gatinho! Papai! Tira eu! Peguei você, filho! Eu subi na sua perna, papai! Papai, tirou a maninha! Eu ia lá pegar a maninha! Tá, vamos ter que fugir! Papai, eu tô preso em você! Vamos fugir! Pode, maninha! Pegou na avião! É por isso! Vamos levar ele até o McQueen, papai! Vamos, 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 vamos! 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 A caminha já subiu, vai! Yeah! Ah! Corre, papai! Acelera! Acelera, Jesus! Meu Deus! Papai, a gente não vai conseguir, papai! Uou! Fugimos daqueles malucos! Não, peraí! Tamo indo em direção... A gente tá indo em direção às árvores! Uou! Uou! Sobe avião! Uou! 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 Melhor, a gente só fizer o... Vamos pegar o McQueen, papai! Onde que tá o McQueen, filho? Na praia? Ele tá na praia, papai! Nós temos que levá-lo diretamente para o céu e fazer ele voar! Vamos pegar ele na praia! Isso! Vamos pegar ele na praia! Cuidado, crianças! Meu Deus, eu tô comentei! Uou! Meu Deus! Maninha! Papai! Ô, mamãe, mamãe, graças a Deus você apareceu! Eu também! Eu também, e vocês? Guapim! Pronto, crianças, estamos na praia! Agora, olha só, o nosso avião tá aqui e tem um monte de relâmpago McQueen! Verdade! Temos um problema! Qual é o verdadeiro, né, moninho? Ai, verdade! São todos iguais! Olha só, eu tenho um palpite! O verdadeiro McQueen, ele é a prova de balas! Sério, papai? Sério! Então, vamos dar um teste! Então, se vocês verem algum que não é a prova de balas, não é o McQueen! Espera aí! Posso apertar? Toma! Não, filho, bala de verdade, ó! Ah, bomba! Cuidado! Ah, ainda pegou a bola do meu filho! Ah! 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 Meu Deus! Que sensacional! Caraca! Filho, isso foi uma das coisas mais épicas e incríveis da minha vida! Nos últimos tempos! A gente tem que ir agora fazendo outra, maninha, vai! Vamos pegar um carro pra pular a rampa que eu botei ali, ó! Que eu vi ali! Ah, papai! Tem um monte de rampa aí que vocês estão vendo! Aham! Eu quero brincar nessa área! O que é o verdadeiro? Sim, papai! O verdadeiro aqui! Cadê? Oi! Esse? 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 É mesmo? Esse é o verdadeiro! É o verdadeiro! Uhul! O verdadeiro é o verdadeiro! Pode entrar, maninha! Pode entrar, maninho! Uhul! Eu quero ver! Eu quero ver! Você quer ver? Yes! Eu não sei o que tem de fora! Espera aí, papai! Uhul! É, papai! Vem cá, filhos! Vem cá, filhos! Trolei! Ah! Oh! Trolei! Por que você está de quatro rodas? Vai! Sobe aí, filho! Pode subir! Eu quero ver se o papai sabe fazer manobras nas rampas! Filha, você só tem que tomar cuidado para o carro não cair com a rosa em cima de você, tá? É, eu não estou com medo! Uhul! Vamos, papai! Super agressivo! Eu quero ficar debaixo da rampa! Vem, vem por cima! Aham, vai lá! Eu vou deitar aqui, cabelo! Caraca, tudo foi muito bom, tá? Filha, passei por você! Uou! Uou! Papai, agora nós temos que levar a marquinha para voar! Uou! Uou! A marquinha está voando, papai! O McQueen está voando! Nossa! Ele voa de verdade! Ele tem turbinas! Ele é um alinhão! É um helicóptero! É uma águia! Não! É um relâmpago McQueen! 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 They'll tell you what to do in life instead! Of everything you know that you can get! Don't let them guide your life towards regret! I'll fight for what I love with every breath! My past is filled with things I won't forget! I use a mão... Ali embaixo! Eu vou dar sinal de luz! Hã? O que que está ali? Será que é meu papai? Papai, papai... Ah! Isso não é meu papai! O que que é meu papai? Quem é você? Ah! Não, não, não! Eu sou um tomalão pesadelo! Socorro! Por que você está aqui? Ah! Não! Não! Olha só, seu piranho! Eu quero ver você a bici para o seu pai! Vem pro seu pai, o McQueen! Que o McQueen completo está na área! E que é o soldado da cidade! Mas é o Homem-Aranha e o Bebê-Aranha! Isso eu não entendo! Ah, o McQueen vem aqui! Oi, meu amor! Fala pra mim! O que que você está falando com os nossos amigos Homem-Aranha e o Bebê-Aranha? Olha só, meu amor! O Homem-Aranha e o Bebê-Aranha estão falando que o nosso filho sumiu na praia! Isso não é possível porque ele foi passando as férias na Cota Pistão! É verdade, Homem-Aranha! Olha só! Quem disse que o nosso filho está sofrendo perigo, hein? Ah, não está nada! Olha, olha! Eu sou o Bebê-Aranha! Eu sei que ele está sofrendo porque eu recebi no meu transmissor! Sério, Bebê-Aranha? Cara, eu preciso de você! Não, amor! Eu não quero! Amor, não machuca eles, amor! Eu já falei pra você! Desculpa, Leimaria da Roda! Ó, olha só! Olha só, Bebê-Aranha! Eu preciso que você me empreste esse localizador pra eu ir atrás do meu filho e descobrir o que está acontecendo com ele! Tá bom! Pega aqui, ó! Bem pertinho! Bota aqui na minha porta aqui! Bota aqui! Obrigado! Vambora então, amor! Vamos apostar uma corrida até... Pera aí! Eu estou... Aqui, está pitando aqui! Eu acho que é pra praia a direção! Quer apostar uma corrida até lá? Ah, meu amor! Claro que eu quero! Eu estou no Espectrate! Mas é uma coisa que eu vou fazer! É muito legal! 3, 2, 1... Vai! Eu sou uma mulher! Droga! Eu vou sair primeiro! Não, não sai primeiro! Droga! Calma aí! Eu vou vencer essa corrida, mulher! Aqui, vou chegar na praia primeiro! Goal! 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 Quer ver eu chegar na praia? Eu já vou chegar na praia voando! Eu sou o relâmpago! Eu sou a velocidade! Goal! Uhul! Cheguei! Uhul! Ha-ha! Amor, onde você está, meu amor? Ei! Ai, não estou achando a minha namorada! Pera aí! Nossa, que aerofone bonito que você deu! Vou espionar eles! Você já me viu? O que você está fazendo? Ah, calma aí! Eu estava falando do aerofone dele, que ele tem rodas esportivas! Que rodas esportivas? Esse aqui é um carro do Free Fire! Vamos embora, meu amor, vem! Só porque ele é no bairro! Eu tenho que te contar um segredo, amor! Olha só! O que? Eu fiquei sabendo que o nosso filho deve estar por aqui agora! Ah, por onde? Você vai acreditar no Homem-Aranha? Logo ali na frente! A gente só tem que dar um jeito de tentar subir naquele iate lá! No iate, meu amor? Mas o que o nosso filho está fazendo lá? Eu não sei! Parece que ele foi ineptado por um zinco! Olha só, meu salto! Toma! Olha só! Parece que ele foi ineptado por algum ser muito malvado! E a gente vai ter que dar um jeito nele! Ai, calma aí! Tá bom, meu amor! Vamos lá! Ai, eu estou na beira! Ih, amor! Eu não consigo subir aqui! Eu sou muito rebaixado! Ah, meu amor! A gente fez um pão de gasolina! Pegar gasolina! Para quê? Está sem gasolina aí? Estou com fome! Ah, então vamos lá! Vamos lá! Aquele McQueen nunca vai me encontrar! Oi, bebê McQueen! Eu não quero cair para os tubarões! McQueen do mal! Você não quer? Pena que querer! Não há poder! Vaza! Não, não, não! Não, não, não! Quer saber? Eu não vou te jogar agora! Eu vou esperar seu pai chegar para eu te jogar! Não! Não! Você não vai me jogar agora! Eu quero ver ele sofrer! Criança idiota! Eu sou o McQueen do mal! Vai! Yes! Essa foi por pouco que eu dei que ligar lá! Está morrendo para os tubarões não, seu otário! Seu pai não vai te salvar nunca! Ai, amor! Agora eu já estou cheio de gasolina aditivada! Olha só o meu motor! Como é que ele está... Tu vai ver como é que ele está runindo para a Dedé! Ó, ó, ó! Que lindo, pô! Gostou do barulho? Vai! Dá um arrancadão! Vamos aí! Ai, que bom! Gostou? Adorei! Tá, agora a gente tem que resgatar o nosso filho! Vamos procurá-lo aqui na praia, em algum lugar aqui! Tá aqui! Eu acho que ele deve estar por aqui em estilo de mãe! Deixa eu ver! Uou! Ai, quase! Olha só! Ah! Ião! 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 Não! Minha filha! Minha filha! Ião! Volta aqui, Ião! Ai, papai! Você me achatou, papai! Chocou! Quem fez isso com você, Ião? Foi o seu primo, sei lá! O Maguim do Mal! Não é o meu primo! É o meu clone malvado! É o Maguim.exe! A gente vai ter que ir atrás dele, amor! Ai, amor! Eu odeio Maguim.exe! Ai, filha! Ai, papai! Batira a nossa criança sem querer! Vambora! Yes! Aqui, ó! Eu acho que o Maguim... Eu acho que o Maguim.exe, amor... Ele tá por aqui, ó! Olha! A van... A van... Ai, adoro meu! Aqui, amor! Tá ali na frente, ó! Ai, porra! Cadê ele, amor? Aqui, ó! Ei! Maguim.exe! Eu vi o que você fez com o meu filho, seu miserável! Eu vou acabar com a sua raça de uma vez por todas! Com o meu super turbilhão de potência máxima! Três! Dois! Vem! 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 Eu vou me pingar! Você acabou... Ah, não! Você acabou o quadro da família! Toma agora! Tu explode, vagabundo! Yes! Cadê você, meu amor? Ai, eu tô debaixo d'água! Debaixo d'água? Meu Deus! Tá cheio de tubarão aí! Calma aí! Eu vou te esperar lá na praia! Oi, minha linda! Tá tudo bem aí? Ai, amor! Graças ao bom Deus! Eu estou bem! Agora é só salvar o nosso filho! Sim, a gente vai ter que levar o nosso filho no mecânico pra consertar algumas peças, mas ele está vivo e tá muito bem! E vai dar tudo certo! Ele vai crescer e vai ser um super garoto McQueen! Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa jornada de carros até agora! Tchau! 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 Ei, filho, a culpa não foi minha! Tchau! Tchau! Eu sou uma árvore, tá? Não vai me achar! Tchau! Tchau! Eu não vou te achar o que? Eu estou te vendo e... Peraí, peraí, peraí! Tchau! O que, papai? Nós temos que seguir as pistas, filho! Porque o vídeo de hoje... É um vídeo de misté... Polícia! 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 Olha, ali tem uma criança Tem um menininho ali Deixa eu analisar esse garoto Vamos lá falar com ele Deixa eu falar com ele aqui Aí, garoto, o que você tá fazendo nesse carro? Eu quero saber agora, me responde Ai, meu Deus Não, senhor, não O McQueen.exe, não Por favor, não Tá, esse moleque, ele tá sequelado, filho Vamos pro próximo Tem mais um carro ali Mas ele falou do McQueen.exe, um bicho do mal É verdade Porque tudo que é do exe é muito malvado Sim, mas peraí Tem uma moça dormindo ali A moça tá muito Assustada, parece Ela pode ser da namorada Olha, filho, ela tá falando do McQueen Também e do Sonic.exe Ah, escuta Eu tô ouvindo sim Tá, então vamos pra próxima pista, filho Isso tá me deixando aterrorizado Peraí, peraí Todas as pessoas vítimas que encontramos Elas estão com um carro, papai Isso tem alguma pista Isso tem alguma coisa a ver Tá, filho, olha só Você tá vendo aqui, cara Alguma garota Papai Ah, sangue Eu vou desmaiar Ah, não, não Calma, calma A gente vai ter que desvendar esse mistério Tem cérebro torrado aqui Espativado Cérebro e pincrasa Papai, ele é parede cheia de sangue Ai, que nojo Ai, eu tô pisando no cérebro de alguém Não, papai Que nojo deve ser de zumbi Sim Tá, então parece que tudo tá levando a gente pra dentro dessa igreja Mas olha os carrões que tem ali na porta da igreja Tá, então nós já temos dois carros ali Se der alguma coisa de errado, a gente pega e foge, tá? Ai, papai Ai, papai, eu tô com gripe Ai, papai, eu acho que é chuva Melhor eu entrar Tá, vamos entrar então Uou, que clima abençoado Cuidado que no lugar que você pisa é sagrado Nossa, filho Essa igreja é muito bonita Sim, papai Os vitrais são lindos E no futuro, quando terminamos a nossa vida Nossa jornada aqui na Terra Estaremos com Jesus É verdade Gente, se você quer ficar com Jesus Deixe o seu joinha Tá, filho Então, aqui parece que não tem nada pra ajudar a gente Uou Ah, Marquinhos Meu Deus, gente Eu não acredito que é o McQueen E aí, galera Beleza? Eu sou o Relâmpago McQueen E eu vim aqui pedir a ajuda de vocês Eu sei que vocês estão procurando a sua família Sim, a irmã Sim, a irmã do Bebê-Aranha Ela foi habitada pelo meu clone malvado É verdade É exatamente isso, McQueen Como é que você sabe de tanto? Você é um carro muito inteligente Mas eu preciso da sua ajuda Porque eu sei que você é muito rápido E eu preciso chegar no seu vilão O McQueen.exe Olá, caso você é um informante Você é um informante, McQueen Não, não, Bebê-Aranha Olha só Ele removeu todos os meus freios Então se eu acelerar eu bato Eu não vou poder ajudar vocês Mas eu sei aonde ele fica Ele está lá no observatório E deve ser prendido a Bebê-Gwen Ah, papai Tá bom, muito obrigado, McQueen Aquele carro de gasolina lixo Muito obrigado, McQueen Eu vou atrás dela E eu vou derrotar o seu vilão Valeu Vamos, filho Valeu, McQueen Vamos lá, papai Atrás da maninha Filho, olha só A gente pode bem apostar Ah, ah Ah, ah Ah, o carro vai desfriar, papai Ah Ah Voltei Papai, o que é isso? Não sei Eu acho que bugou Olha lá, papai Ah Meu Deus Ah Papai, eu tô vendo sangue Que doideira Olha isso Isso não é de Deus É Tá, filho Vamos apostar uma corrida Até o observatório Eu vou conseguir ver aqui, papai O que é isso? Vamos Isso é uma Tucson 3, 2, 1 E vai Vai Ah Eita, filho Cuidado pra não bater Ah Ah Eu não bato não, papai É super seguro Yeah Ai, filho Observatório pra esquerda Seu burro Volta aqui, seu damadinho Não Vamos salvar a maninha Eu tenho que vencer Essa super corrida Do meu filho Aqui Entra aqui Aqui na delegacia Não, filho Você tá louco Nossa, ele tá vindo Com tudo atrás Do meu carrinho Da Hot Wheels Eu vou vir no balão Vou vir no balão Nossa Você me imprensou Eu sou uma prensa magnética Uhul Quer saber? Eu vou cortar o caminho Seu trouxa Você tá flacinhando, papai Uhul Será que meu carro vai explodir? Uhul 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 Eu cheguei com tudo Yeah Vai, você chegou com tudo Mas eu já estava aqui Nossa senhora Ai, capotei tudo, papai Você chegou com tudo Mas eu estava aqui Há muito tempo antes Long time, time ago Ai, seus pirralhos otários Eu vou acabar com vocês Assim como eu acabei Com a delícia Não Eu não vou deixar você fazer isso Com a minha filha Seu trouxa Toma 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 essa Mais uma ideia, papai Mais essa O que? Vou pegar esse carro Meu do lixo, papai E vou acabar com ele Vai, filho, bate nele Bate nele Aqui Sai daqui Com licença, senhor Vai, filho Moua O cara está te ajudando Isso Deixa eu ver Cala a boca, seu carro miserável Cala a boca, seu maninho Toma 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 Vai, filho Ele não está fazendo nada aqui Nossa Uhul Ele não falou onde estava a maninha E agora Como a gente vai achar a Gwen? Ah, papai Estraguei tudo Nossa O cara Nossa Todo mundo odeia ele, papai Todo mundo odeia ele Ele provavelmente se chama Cris Né, filho? Com certeza, papai Tá Bom, agora a gente só precisa encontrar a maninha Vamos em direção aqui dentro Yeah Conseguimos encontrar a minha filha e a Arlequina Muito obrigado, pessoal Tchau Não Papai cumpriu o relâmpago do Marqueen Não, papai Peraí Não me acerta assim Não Deixa eu entrar no Marqueen Claro Entra aí Entra aí Peraí Tem que parar Papai Entra aqui Entra Papai Entra aqui Papai Para com isso Para Entra aqui Entra aqui Não, papai Deixa eu entrar no Marqueen Pode entrar Pode entrar Entra Ai, papai Deixa eu entrar no relâmpago Entra aqui Entra Papai Eu sou rápido como um convite Um campeão 42 derrotados Eu sou relâmpago Não, 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 não Sem bazuca, filho Não explode o Marqueen Vou entrar no Marqueen É Eu vou entrar no Marqueen Eu vou entrar no Marqueen Papai Não Alguém sabe o Pepe Aroga Eu vou te trollar direto Seu infeliz Tá, agora acabou a brincadeira Porque eu vou ficar gastando gasolina à toa E a gasolina tá 4,80 aqui Filho, filho Você tem que aprender Ei, 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 ei Você é tuco Você acha bonito isso? O que você tá fazendo com aquela criança? Eu acho que ele tem que aprender Que a vida não são flores Tem que ensinar a criança Desde pequena a ser homem Ah, é? Quantos anos você tem, Homem-Aranha? Muito bonita essa sua atitude, viu? Meu amigo do céu Que coisa horrorosa Isso não se faz com nenhuma criança Que horror Mas calma Ele é meu filho Não é, filho? Ele gosta de brincar com o papai Tadinho Você não sabe quantos traumas Vai causar essa criança Por conta dessa droga Eu queria brincar no cacau Eu queria brincar no cacau Tadinho Olha só Calma Vai dar tudo certo também Olha só Eu conheço uma pessoa Olha só, Lequina Eu só fico com esse moleque Final de semana, entendeu? O resto da semana Ele fica com a mamãe dele Deixa eu falar Eu só fico com esse moleque Final de semana Porque o resto da semana Ele fica com a mamãe dele A mamãe dele fica mimando Ele dando filme todo dia Sabe? Tá entenderam? Se ele não tiver um homem Pra mostrar o que é ser homem Na vida dele Pra ser um macho Alfa Sigma Olha lá Olha lá Vai ficar mimado Vai ficar mimadinho Vai pegar Olha lá Olha lá Ele acha Não liga Não liga Ai, meu Deus Por isso que eu tô te falando Você tem que deixar Ele ficar o meu filho Da forma que eu acho melhor, ué Tá bom Mas eu acho que assim Não é o jeito que serve Já sei Eu tive uma ideia Tive uma ideia Lequina Agora que você é minha namorada Vamos chamar esse moleque E vamos lá pro Subway Comer um hambúrguer Ai, eu gostei dessa ideia Eu estou morrendo de fogo Eu vou lá agradar ele Bebê, eu tenho aqui Liga O Gatiao não liga O Gatiao não liga Vem, criança mimada Eu vou te levar lá no Subway E a gente vai ficar tranquilo Deixa o McQueen aqui em casa Tá, eles estão indo pro Subway Mas será que eles sabem O que está prestes a acontecer Na casa deles Com o Relâmpago McQueen? Eu sou o Relâmpago McQueen Ainda bem que meus todos foram embora Que agora O que é isso aqui na minha frente? Meu Deus Olá McQueen Thomas Ai meu Deus, é o Thomas Thomas.exe Olá McQueen Você é um carro muito safadinho e danadinho, hein? Por que? Eu não fiz nada de errado Por favor, não me come Eu não vou engolir ninguém O que eu vou fazer É te transformar no McQueen do mal Em três Uhul Peão da casa própria Dois Um McQueen se torne do mal McQueen, agora o trem vai embora E você vai aterrorizar a cidade Legal, eu me sinto muito mais rápido Muito mais poderoso Eu sou McQueen.exe E eu vou derrotar todos os derrotados E comer todos antes do jantar Eu sou vencedor da Copa Pistão E mais rápido dos carros De corrida de Los Santos Mota Deu ruim Ah, já estou satisfeito Papai, não tinha sabão de 12 centímetros Calma, bebê Olha só Mas aguentamos isso Até você, tia Meu papai não me aguenta Mas você também Alequina, vem cá Vem cá, Alequina Eu tenho que conversar com você Olha só Eu te falei, cara Esse moleque vai continuar fazendo barulho Olha só Eu te falei Se você deixar o moleque mimado assim Ele vai achar que pode fazer tudo Entendeu? Agora eu estou começando a te dizer Para de fazer birra Exato, meu amor Não precisa ficar assim Ah, pera aí Meu telefone está tentando Olha lá Olha lá na rua Olha na rua Olha na rua Olha aqui Olha o que esse moleque está fazendo Pera, tem que ter que ir no telefone Ele está tocando aqui Meu Deus do céu Tomas.exe, aranha Ué, pera aí Tomas.exe é você, né? É isso que eu estou falando Você conhece seu carro, McQueen? O McQueen? Não Eu não vou deixar você tocar no meu McQueen Ele já foi tocado e violado Eu mudei totalmente a análise DNA dele E agora ele virou um pouco maléfico Bebê Tomas, você sabe que ficar tocando em pessoas alheias assim Dá processo, né? É abuso Mas eu sou um veículo E veículo não tem leis e nem regra Droga, eu vou te pegar, seu salafrário Devolve o McQueen Droga Olha só Mulher Marlequina E bebê aranha Chega aqui, bebê aranha Ah, papai Ah, foi atropelado Foi atropelado Ah, papai Olha só, bebê Fica aqui É sério que o seu bebê vai falar Fica comigo Fala, papai Reunião de família Reunião de família O McQueen Ele foi amaldiçoado pelo Thomas Não, não, não Agora ele vai destruir Ah, papai Bem feito Bem feito Porque o seu não deixou eu andar nele E agora ele tá amaldiçoado Ah, eu vou embora da cidade Amém, olha lá Eu vou embora de casa Ah, papai Aquele bebê foi embora daqui Graças a Deus Eu não aguentava mais aquele moleque Eu tava pensando em colocar ele no orfanato Tá, olha só, Marlequina Agora nós vamos ter que eu e você Atrás desse relâmpago McQueen E do Thomas.exe Pra derrotar ele de uma vez por todas Antes que seja tarde demais Sim, sim E agora Porque se ele ficar que nem o todas Ele vai acabar com tudo Então vamos lá Yeah Esse bebê realmente é muito irritante Até eu que tô assistindo Tô ficando com raiva dele Espero que ele saia do vídeo daqui a pouco Mas vamos ficar ligado Porque agora parece que o Homem-Aranha E a sua amiga Arlequina Estão indo atrás Desse McQueen.exe Tá, Arlequina Parece que a gente chegou na floresta amaldiçoada Do relâmpago e do Thomas Oh, meu Deus Tô com medo Ouviu isso? Ele tá falando Onde é que ele tá? Vamos seguir o sonho Vamos seguir o sonho Tô ouvindo um pouquinho dele Escondei Não pode fechar McQueen Nossa, ele tá muito diferente Meu Deus Ele tá frustrado Cuidado pra ele não te atropelar Pega ele Tenta dar um soco nele Nossa, ele é muito bom mesmo Nossa, ele é muito bom mesmo McQueen Eu não vou combinar a cidade Com o meu combustível Eu não vou deixar você combinar a cidade Gol Nossa Conseguimos A gente estourou McQueen Arlequina Muito obrigado Por ter me ajudado Nessa aventura Eu achei que foi muito fácil Derrotar o McQueen Eu achei que seria mais difícil Foi muito legal Agora a gente pode ficar tranquilo Porque agora não tem um bebê Enchendo o nosso saco Uhul Essa é a melhor notícia de todas Vamos lá então Papai Ah não Achei bacana Tá aqui Vai, corre Ele pode defender Corre Criança chata Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Essa aventura Eu achei sensacional Até a próxima E tchau Bem Se transformar no Relâmpago McQueen Depois que a gente terminar o circuito Ué Mas peraí A gente vai ter que tentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quase 20 vezes É A primeira que eu vou tentar É a do Sonic.exe Que é esse aqui Peraí Temos um problema Para resolver Antes de ajudar O Batman está na frente Do caminhão Ajude com esse carro Papai Deixa eu ajudar Batman Sai do caminho Do moço E agora a Alequina Batman, cadê o Robin? Vai lá a Alequina A Alequina Sai do caminho Do nosso amigo Agora vai lá Caminhoneiro O Batman ainda está Atrapalhando Os dois Batman Vai lá papai Sai da frente Vai Opa Eita Tirar que é o caminhoneiro Papai Vai Papai Meu Deus Eu vou ter que te ajudar Sai da frente Batman Pronto Yeah Pronto Alô Tá filho Perfeito Olha só Vamos para o iate Ah você não está no carro Sobe aqui É Peraí Aí pronto Vamos agora pular o iate E cruzar o lugar dele Sumiu o iate Ah não Pra mim está ali Não Olha lá Não papai Não é esse Ele foi de ralo Não é esse o macuí Filho Ai droga Vamos pegar os outros Tá filho Vamos ter que escolher Tá filho Vamos ter que escolher um próximo agora Escolhe aí A sua vez Vou escolher o da minha gatinha Esse você vai escolher outro papai Eu vou escolher o do Flash Yes Não Não faça isso com a Madeline Aqui ó Olha só filho Aqui que eu coloquei Aqui ó Aqui ó Aqui ó Papai Não socorre Ai Papai para Uhul 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 Nossa o blazer aqua é um lixo Ele está muito Ah Ah Papai eu caí no meu blazer aqua Filho Eu não posso deixar você se machucar Onde é que você está Aqui ó Estou aqui Tá Não são esses os macuí Não são Mas espera aí Vamos descer aqui Porque o macuí de verdade não explode Ah Não explode mesmo Vamos atrás dos outros Vem carros Bora E agora Qual que você vai escolher filho Vou escolher esse daqui ó Eu vou escolher o outro dele aqui Porque o blazer Ai Perfeito filho Nossa Eu acho que agora esse aqui vai conseguir se transformar Uou Uou Nossa O meu carro se transformou no chope Uma chope papai O meu se transformou num barco Eu não era o macuí papai Quem fala chope é o gamer e costa É verdade O meu carro se transformou num cachorro O meu carro se transformou num cachorro E o nome dele é chope Chope é chope papai Não sabe pronunciar inglês não Ah Eu falo chope porque eu sou da tropa escorpionária Agora vamos voltar e vamos tentar transformar alguém em macuí dessa vez hein filho Papai Pega o da ravena Da ravena Da ravena é o mais legal roxão No free fire Roxinho Tu vai atrás Que legal nem saber que dá pra ir atrás filho É porque Olha a minha gatinha Agora a gente vai pular aqui o Yacht de novo E ele vai se transformar em alguma coisa Vamos lá 3 2 Vai de rolo satanã Ah Ah Ali Olha só Meu Deus Se transformou num macuí Isso aqui não é um macuí normal É um macuí Versão monstro Monstro Vamos lá passar por cima e tirar o coelho papai Está bem Filho eu quero muito testar esse carro super incrível Ele é muito bonito e muito divertido Ele é muito monstro né papai Deixa eu entrar aí Pode Manda abraça capitão Uhul Passa por cima Yeah Não mais um trem Passa por cima dos outros carros pra ver se a gente desgruda Será Ah ele pula Ele pula filho Caraca Fazia tempo que eu não via essa função Yeah Uhul Esse pula porque ele tem rodas que fazem saltos Caraca Uhul Meu Deus Caraca Yeah Cara isso é muito legal Nunca tinha visto um carro pulando antes filho Ah tá pulando igual pipoca Pipoquinha Pipoquinha Yeah Ainha da dimensão Yeah Olha gente que veículo incrível Opa Sumiu por 10 minutos de show Yeah Não Ah papai Caramba A gente tem uma hora pra pegar essa Uou Macqueen você faz A gente vai pro céu Ele vai se transformar no macqueenjo Vai se transformar no macqueenjo Vai Aaaaaaah 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 Papai Ele virou o super macqueen E ele tá soltando partícula de anjo Caraca ele é um anjo incrível Caraca ele é um anjo Caraca ele é um anjo E é papai Agora veja o que acontece quando passam perto dos outros carros Nada Nada papai Eu acho que ele vai dropar várias coisas legais Uou Ai meu Deus Ele é um anjo Ele faz o que ele quiser Caramba Ele faz o que ele quiser Será que ele Expona pessoas também Meu Deus Ele quer explodir aquilo ali Papai Olha só Ele tá Nossa 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 O anjo tá criando coisas Ele tá summonando tudo que ele quiser Caraca ele sumona papai Vamos ver o que ele vai summonar mais Caraca filho Caraca Que coisa maluca filho Olha papai Ele tá summonando as coisas Ai meu Deus Olha o que ele tá fazendo Ah Uma baleia Ai meu Deus Caraca papai Cara eu tô ficando Olha o que ele tá fazendo com o mundo Nossa Ele tá transformando o mundo No céu E ai papai Vamos diretamente pra Jesus Nossa filho Uhul Adorei essa aventura Olha só o que ele fez Caraca Caraca Maquinhe Olha só o que ele fez Ah Olha só o que ele fez Olha só o que ele fez Eu vou colocar minha mão no McQueen Eu vou colocar minha mão no McQueen Pega ele no ar filho, pega ele no ar Bota aqui o McQueen e seu salafralho danadinho O McQueen anjo é incrível galera, vocês também são incríveis Até a próxima e tchau Aí, agora eu fico aqui, olha o que eu vou fazer, quer ver? Tomara que não comece a nada, eu vou te bater, eu vou te bater, eu vou te bater Toma! Não, você me trollou, cara! Ah, pô! Eu trollei, agora não vai ter nem mais McQueen grande, nem do mal e nem do bem Você vai ter que dar um jeito de arrumar o McQueen pra mim porque eu quero fazer uma corrida Só tem mais um McQueen na cidade, sabe onde ele tá? Onde? Lá no ferro velho, e a gente vai ter que rebocar ele com... A gente vai ter que rebocar ele, Leque E aí, meu Deus, papai, a gente vai ter que pegar um guicho e levar ele rebocado É isso, você adivinhou Mas agora, eis a questão, filho Aonde carambas eu vou encontrar a porcaria de um guicho Aonde carambolas, papai, a gente vai ter que ir no ferro velho Na polícia, a polícia tem muito guicho Entendeu? Não, filho, eu acho que sempre tem um guicho aqui no pier, ó Olha lá! Quem é o dono desse guicho? Será que é o Duende Verde? Tem dono, não Agora a gente é o dono! Filho, você já ouviu aquele ditado? Você ouviu aquele ditado? Achado não é roubado Quem perdeu foi relaxado Isso, foi o que? Eita Eita, papai É uma prensa hidráulica É uma prensa hidráulica Peraí, papai Papai, olha a galera do tigrinho ali, papai Não, a gente tem que falar com isso Cara, tem um monte de carro Tem um monte de carro de luxo Seu carro foi confiscado pela Receita Federal, otário O Interpol, Abel, toma! Nossa O que você vai fazer? Volta agora pro, 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 pro teu velho Tocar esse carro pro McQueen Filho, você quer subir num carro que tá lá atrás Pra ver se é divertido ser rebocado? Vamos ver, vamos ver Eu fui rebocado porque eu fui mal educado Deixa eu ver Por que que você pegou meu carro, senhor? Não faça isso Eu paguei minhas dívidas Eu peguei seu carro porque você tá ganhando muito dinheiro E o governo não gosta de pessoas que ganham muito dinheiro Então, já que não dá pra gente taxar você A gente fala que você roubou esse carro Não, eu não roubei, eu não roubei Esse carro é meu Eu não fiz rachadinha, não Você tá vendendo sonhos pras pessoas Tipo a Deolane Bezerra Você é um corrupto Ai, olha o que você tá fazendo Seu guicho maldito Filho, eu acho que a gente já pode entrar na indústria cinematográfica de Hollywood Além da gente ser ótimos atores A gente não ficaria fazendo aquela greve Pra ganhar mais milhões de reais Sim Ou dólares Olha só A gente não faz greve A gente... Ai, você me soltou E gata de novo Você consegue pegar meu bumbum? Deixa eu ver, deixa eu ver Vai Ai, você me sentiu Não Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Caraca Filho, você é divertido na vida real Ou eu sou muito mongol Aqui E se fazer isso na vida real Vai dar várias visualizações pro Tik Tok É verdade, filho Deixa eu ver o que a Macedinha mandou A gente tem que ir pro Ferro Verde Eu já vi o que a Sarinha mandou E eu vou responder daqui a pouco Sim, filho É, papai Papai, tá no momento Eu acho que é aqui o Ferro Verde, hein, filhão É aqui Derruba nós lá Vamos lá Meu Deus Eu tô rebolando Rebola Rebola Meu carro tá rebolando Yeah Atropela aquela moça A Magali Olha o Ferro Velho Olha, filho Olha o Ferro Velho Olha o Ferro Velho Que bacana Yes Chegamos no Ferro Velho Tudo foi destruído, filho Mas deu certo O Ferro Velho é logo ali, filho E você conseguiu ficar entreteno esse tempo Tudo Agora a gente vai pegar o McQueen e fazer muita corrida Olha só, filho Aqui, aqui, aqui Bem aqui dentro a gente consegue pegar o McQueen Olha o McQueen aqui Não Putz, grito O senhor matou o... Meu Deus O senhor acertou o... O Ferro Velho O cara do Ferro Velho E o McQueen, já que ele vai estar aqui Papai, tretas Esse cara não gostou do que você fez Eu acho que o carro vai estar aqui na frente, o McQueen, papai Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha Três McQueen, você falou que só tinha um Tá vendo? Olha só O cara tá... Papai, a gente vai ter que pegar os McQueen e vazar daqui Toma Pega, pega, pega Tô batendo nele Pega eles, filho A gente é super herói A gente tem que pegar esses criminosos É proibido usar arma no Brasil Toma Papai, sabia que eu tinha... Eu tinha uns 500 reais investido na Taurus? Taurus? Mentira Me ferrei Por que? Deu ruim? É, papai O Lula não quer arma no Brasil, né? Mas é Taurus BR que você investiu, filhão? Entra aí Agora nós vamos botar uma corrida de um carro só O McQueen Era melhor você ter pegado esses 500 reais e comprado de verdade uma arma Yes, na favela você compra de graça aqui, sem taxa, sem nada Yes Raspa, Deca Olha só, o que a gente ia fazer agora que a gente pegou o McQueen? Vamos jogar ele... Não, o tubarão é muito clichê Filha, eu tive uma ideia Você vai passar por cinco carros Cinco, parar do lado deles Como? Ah, jogo de Tik Tok agora P P P Nossa Agora o carro azul Carro meio azul Esse, 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 esse Esse merece Toma Nossa Agora a gente tem que achar um carro maior ainda Deixa eu procurar Esse é grande, esse é grande Meu Deus, cuidado Não grudou, não grudou Aí grudou Toma Agora um caminhão, um caminhão, um caminhão Ali, ali, ali Você é tão divertido Lembre-se Lembre-se sempre que isso é só um joguinho Tipo o Manix Yes Polícia Vamos devagar aqui Não presta não essa praga Todo respeito A polícia é ótima Mas essa aqui É horrível É, é tipo, é igual bandido Acho que é a mesma, tipo, coisa a mesma coisa Só que tem carro com essa logo aí Sim, aquilo era o departamento do Venom Você caiu ao dono da empreiteira Que caiu na Lava Jato Agora, toma Você explodiu, você Esse é o posto de gasolina na Lava Jato A gente tá salvando o nosso país Sim, papai Olha lá Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal Adoramos a aventura E que Deus abençoe vocês E a gente tá contra a corrupção aqui no GTA Todos os corruptos foram de ralo